Agora, mais um grande sucesso! É só na Tio Brenda! Pois é, João Luiz Corrêa, a amizade é uma dádiva. Quantos amigos neste momento estão nos ouvindo? Pois é, Paulo Costa, amigo velho, a amizade não tem preço. Amigo velho, senta aqui comigo, eu tenho uns causos para te contar. E trouxe junto aquele abraço antigo, que há muito tempo deixei de entregar. Fiquei sabendo que não andas bem, mas meu amigo vou te revelar. Deste abraço eu preciso também, em buscar forças pra continuar. Deste abraço eu preciso também, em buscar forças pra continuar. Me dá um abraço, meu amigo, dá um abraço, quebra costela de coração. Me dá um abraço, de volta e meia, me dá um abraço forte de irmão. Me dá um abraço, meu amigo, dá um abraço, quebra costela de coração. Me dá um abraço, me dá um abraço, me dá um abraço forte de irmão. Trago saudoso um lote de lembranças, que bem merecem ser compartilhadas. Daquele tempo que andávamos juntos, cruzando o mundo e fazendo estrada. Amigo velho, já estou contigo, estou ansioso pra te escutar. Tenho comigo um mate parceiro, depois do abraço vamos te marrear. Eu te confesso que já melhorei, e é por isso que vou te falar. O teu abraço foi o combustível, que me deu forças para continuar. O teu abraço foi o combustível, que me deu forças para continuar. Me dá um abraço, meu amigo, dá um abraço, quebra costela de coração. Me dá um abraço, de volta e meia, me dá um abraço forte de irmão. Nem todo o irmão é amigo, mas todo amigo é um irmão. O melhor da música gaúcha, você só ouve aqui, na Web Rádio Tio Prenda. Este rio grande e gigante é mais uma estrela brilhante. Uma bandeira do Brasil.